Um banho, ó. Uma cabina aqui desse. 15, 19. A máquina. Tá bom, aqui vai ficar bem legal. Tá bom, aqui vai ficar bem legal. É, por causa do jeito que... Por causa do jeito que tá a Maria da Penha. Tá na rede social. A cabina desse 15, 19 aí. Que é uma máquina, vamos mostrar aqui pra vocês. Olha. João Carlos. Vai, faça o seu verso aí. E aí galera. Bolsonaro e Domingo aí com certeza. Regional de Aracaju, Regional de Sergipe. Votando aí em Bolsonaro. Com certeza aí. Pra acabar com a corrupção no Brasil. Juntamente com o meu amigo Tom e Caruara aqui da Banana Climatizada. Juntamente com o estado de Sergipe aqui. Na cidade de Aracaju. Domingo é Bolsonaro. Brasil Domingo. Viu galera. Com certeza. Vamos ver o que vai dar aí desse Bolsonaro. Domingo eu tô votando. Mas é pra casa que eu vou carregar sábado. E domingo eu tô votando. Mas é pra casa que eu não vou votar nesses caras ladrão não, sabe. Eu quero dizer assim. Pau Brasil. Entendeu. Manda esse recado. Se todo mundo fosse que nem eu. Não votava aí nesses caras ladrão aí. Que só quer quebrar o nosso país. Entendeu. Eu já vou dando a minha indignação aqui. Porque eu sou brasileiro. Bolsonaro pode ser o que for. Eu sou brasileiro. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu sou brasileiro e eu não voto ninguém pra roubar não o nosso país. Se fosse por mim ninguém votava. Entendeu. Essa é a minha indignação. Eu vou botar aqui nas redes sociais. Pra você saber o que é um brasileiro de verdade. De coragem. Agora eu tô passando pro meu amigo Jean aí. Que é o que ele vai dizer aqui. Ô Domingo vem aí. É dia de eleição. Como um rota em Bolsonaro. Meu querido meu irmão. Pro Brasil ficar melhor. E acabar com a viadagem. Com a corrupção ao erro. É junto. Bolsonaro aí galera. Beleza.